Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta aí com mais um vídeo com o nosso canal Trazendo pra vocês agora a versão do Minecraft, conforme você tá vendo aqui no canto da tela 1.14.30.51, versão recém atualizada aí Não tá na Play Store ainda, então já trago a versão beta pra você aqui aproveitar 100% E já confie todas as novidades que tá dentro do jogo, ok? Então já vai deixando seu like, vai se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação Porque toda vez que eu lançar um vídeo com jogos novos, mod, com ouro ilimitado, desbloqueado Versões que não tem na Play Store, você vai ser notificado e já vai poder fazer o download E aproveitar 100% aí de toda a versão, ok? Então dá essa força e se inscreve aí no canal A versão tá rodando muito bem, se você entrar aqui em Marketplace ou loja Você vai ver, tem bastante coisa nova aí pra você adquirir, pra você instalar Então assim, bastante coisa, porém você precisa de dinheiro Eu não tenho dinheiro, eu tô zerado conforme você tá vendo ali em cima Mas você que deve ter, compra aí os pacotes, instala aí no seu aparelho E deixa seu comentário se gostou ou não, ok? A versão tá normalzinha, já testei o modo offline Do online também tá com todos os servidores aqui, ó, disponível Então, testa aí na sua conta do Xbox Faz o login aí, convida seus amigos e testa a versão, ok? A versão tá bem bacaninha aí Pra você fazer o download é bem simples, bem fácil, bem rápido Não tem segredo, abaixo do vídeo tem o link com o direcionamento Você vai clicar nesse link e automaticamente você vai cair no meu site Que é esse aqui Cair é um gameização de versão que importa e aqui vai ter uma variedade enorme Todas as versões de Minecraft, Shadow Fight, Planta vs Zombies Entre muitos outros jogos, Samurai e emuladores Então escolhe o que você mais gosta, instala no seu aparelho Deixa seu comentário, deixa seu like se gostou Que tipo de jogo você quer que traz Coloca lá no comentário também que a gente vai tentar trazer e deixar aí disponível pra você no canal E também no meu site aqui, ok? Então espero que você faça o download, instale no seu aparelho Curta a nova versão e não esquece de ajudar o canal Compartilhando com todos os seus amigos Pra que eles também aproveitem aí Todo o conteúdo de graça, ok? Então fica o meu grande abraço aí Meu salve a todos os inscritos do canal Espero que vocês gostem aí Aproveitem bastante e até o nosso próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho